A construção já iniciada da barragem de fronteiras no estado do Ceará provocou reações na Assembleia Legislativa aqui do estado Deputados temem a redução do volume do rio Poti O barramento está sendo construído na cidade cearense de Crateus pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX O parlamento piauiense exige mais explicações sobre a intervenção O que deve acontecer em audiência pública Nesse dia nós estaremos convidando a Procuradoria Federal tanto aqui do Piauí como a do Maranhão chamando o DENOX também dos dois estados, as prefeituras, os sindicatos e com isso fazer, como eu disse, essa análise ambiental Essa construção da barragem ela veio sem o impacto ambiental sem o estudo de que realmente quais são as consequências ecológicas e ambientais que vai ter para o quênio do rio Poti As demandas não param de chegar ao poder legislativo que passa por um processo de reorganização das comissões técnicas Três dos 30 deputados estaduais compõem a bancada de oposição na Assembleia Legislativa Mesmo de forma reduzida, os oposicionistas garantem que vão disputar espaços em todas as comissões técnicas que estão em formação na casa Agora, após o carnaval, nós já estaremos estabelecendo esse diálogo com os demais líderes para que a gente possa montar a composição dessas comissões e a oposição ter uma participação também efetiva e conquistar a presidência de uma dessas comissões importantes para que a gente possa também desenvolver o nosso trabalho Obrigado 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 Obrigado